E olha, vai ser realizado hoje em Rio Preto, um dos júris populares mais aguardados dos últimos anos. É aquele caso, gente, da empregada doméstica Aline de Souza Silva, apontada como responsável pela morte da filha Emanuele dos Santos. O crime foi em março de 2017 e a Fernanda Marion agora está em frente ao fórum. Tem as informações pra gente. Bom dia, Marion. Como é que vai ser, né? Explica pra gente em detalhes como vai ser esse júri de hoje à tarde. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo aí de casa que acompanha a nossa programação. Pois é, a expectativa já é grande aqui no Fórum Central de Rio Preto. Por volta da uma hora da tarde, a Ré, a Alice de Souza Silva, ela vai chegar aqui. Ela está presa na cadeia feminina de Tremembé, aqui em São Paulo mesmo, e ela vai chegar pra acompanhar todo esse processo. Estão previstas aí sete testemunhas e elas podem ser ouvidas e questionadas tanto pela defesa quanto pela acusação do Ministério Público. Por isso, a expectativa é que esse julgamento que está previsto pra começar a uma e meia da tarde se estenda até o final da tarde ou começo da noite. Como é um júri popular, porque se trata de um crime contra a vida, se trata de um homicídio qualificado, A Aline vai ser julgada aí por jurados. Foram selecionados 30 jurados, chegando aqui eles vão ser sorteados e sete deles vão compor aí o Conselho do Júri Popular. Eles vão acompanhar todo aí o procedimento, tudo que vai acontecer nesse julgamento, depois vão se reunir e ter um voto. Se a Ré é condenada ou não. Se condenada, a juíza então vai acabar dando a sentença pra Aline, que varia de 12 a 30 anos de prisão, já que se trata aí de um homicídio qualificado por três agravantes. O primeiro é um motivo torpe, ou seja, sem um motivo muito grave. O segundo é a crueldade, porque ela agrediu e assassinou a própria filha de um ano e quatro meses. E o terceiro é que ela impossibilitou a defesa da vida da vítima justamente por se tratar de uma criança. Se a expectativa é grande, eu repito, deve começar por volta da uma e meia da tarde, só pra gente entender um pouco o caso, a gente preparou um material pra relembrar esse crime que chocou toda a cidade de Rio Preto. Vamos ver. No dia 3 de março de 2017, Aline de Souza Silva foi até a UPA da Vila Toninho carregando a filha, Emanuela Santos, nos braços. A menina já estava sem vida. O médico plantonista desconfiou das lesões no corpo da criança e chamou a polícia. A Aline prestou depoimento e foi liberada, mas um laudo do Instituto Médico Legal apontou lesões no órgão sexual da criança. O primo do pai de Emanuela chegou a ser preso, suspeito de cometer os abusos, mas foi solto e inocentado do crime. Vinte dias depois, durante a reconstituição, Aline assumiu que agredia a filha. Ela tem outros três filhos, todos menores de idade. Pois é, Casa Grande. A Aline acabou confessando durante a reconstituição do crime, uns anos atrás, que ela agredia a filha. Ela assumiu a culpa e agora os advogados de defesa dela tentam com que ela não cumpra muitos anos de pena. Tentam reduzir a sentença dela. A gente continua aqui de plantão no Fórum de Rio Preto para acompanhar esse julgamento. A gente vai ter uma equipe também lá dentro acompanhando tudo o que está acontecendo para trazer todas as informações completas sobre esse julgamento para você aí de casa. Casa Grande. Combinado, Fernanda. Obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto. É um caso realmente que chocou toda a região, teve repercussão nacional, inclusive por conta dessa crueldade, né? Uma mãe que mata a própria filha. Isso realmente é inaceitável. E agora a Fernanda apontou muito bem, né? A estratégia da defesa qual é? Já sabe que ela assumiu a culpa, assumiu ali a bronca por essa história. Então agora é tentar minimizar, fazer com que ela cumpra a menor pena possível.